Música Olá pessoal, eu sou o professor Flávio Bueno de Geografia e vou trazer digas para você que vai fazer o Enem. Hoje o nosso foco é Geografia Geral e Brasil, tá ok? Bom, quando a gente avalia Geografia Geral, a gente precisa caracterizar alguns fenômenos ligados ao próprio país, tá? Por exemplo, como a questão física, a Geografia Física Brasileira, ligados, por exemplo, a questão dos relevos, formação dos solos, as vegetações, ou seja, os biomas, os domínios morfoclimáticos, a questão climática e a questão hidrográfica, tá ok? Alguns pontos são interessantes que a gente precisa analisar, por exemplo, os problemas ambientais ligados a estes fenômenos, né? Ou a constituição destes fenômenos, por exemplo, a questão da crise hídrica que atinge o sudeste brasileiro, né? A gente ouve muito falar disso nos noticiários e, na verdade, o tópico fundamental desse processo está muito relacionado à questão da gestão, a questão do elevado consumo e, fundamentalmente, até o desmatamento das reservas vegetais. Por exemplo, como que o desmatamento da Amazônia pode, por exemplo, afetar a questão ligada aos rios voadores, né? Ou seja, a massa equatorial continental traz um volume de chuvas durante o verão muito forte para o centro-oeste e para o sudeste. Além disso, meninos, questões ligadas ao assoreamento, ao uso e degradação do solo, ou seja, se o solo está sendo utilizado da forma correta, tudo isso pode estar presente dentro de uma prova que necessita uma interpretação mais ampla do fenômeno como a do Enem, tá ok? Outro ponto interessante, meninos, é analisar o Brasil a partir de contextos demográficos. Por exemplo, a questão das teorias demográficas e da transição demográfica. Como que o Brasil, por exemplo, está inserido dentro da transição demográfica? Para a gente entender, a gente, por exemplo, foi divulgado pelo IBGE, agora na semana retrasada, que o Brasil vive hoje uma fase de estabilidade demográfica. E o campo vive essa mesma fase? E as áreas mais pobres das cidades? Aliás, problemas sociais urbanos estão fortemente inseridos dentro do contexto da prova do Enem. É importante, inclusive, entender as teorias demográficas e essa transição demográfica como uma questão social importante, tá ok? Outro tópico legal de a gente trabalhar é a questão da agricultura. Vamos lá. A agricultura brasileira, moçada, é uma agricultura muito fortemente patronal e que, de fato, está relacionada com o mercado externo. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do planeta, tá ok? E no Brasil, como é que funciona? O contexto de agricultura familiar e o uso exagerado de agrotóxicos, todos esses pontos podem estar inseridos dentro de uma prova do Enem, tá ok? E, para finalizar, é importante que a gente lembre, moçada, que o Brasil está inserido dentro do contexto de mercado global, tá? Então, análise dos BRICS, análise do Mercosul, inclusive do processo de regionalismo, da importância regional do Brasil na América Latina, tudo isso pode estar presente na prova, tá ok? Importante caracterizar, inclusive, que o Brasil, do ponto de vista geopolítico, alcança uma importância interessante no contexto global. Pode crer? Tranquilo? Quer praticar mais? Acesse o ebc.com.br barra educação e confira outras dicas para se dar bem no Enem.